Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vim mostrar um deck um tanto quanto diferente. Todo começo de temporada eu gosto de fazer algo estranho, digamos assim, e esse algo estranho é usar esse deck aqui, que na verdade é só um ciclo de mineiro com quebra-muro, com veneno, aí o goblinzinho com dado é só pra irritar o cara e jogar tudo na ponte. E por que eu tô usando esse deck? Também não sei, mas eu gostei, porque o ciclo dele é bem rápido, tanto que ele é um 2.5, e o mineiro é só pra enganar a besta, porque você não vai ficar jogando ali na torre. Bom, eu não sou muito bom de explicar, então eu vou mostrar isso nas partidinhas que eu joguei, e sério, é muito legal usar esse deck, porque o ciclo dele é muito rápido, aí você fica jogando um monte de coisa na ponte, seu inimigo fica estressado, e também é um triple spell, então, tipo assim, se você for pegar o log bait, o cara não vai chegar de jeito nenhum na sua torre, e essa é a intenção. Mas enfim, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar, e se puder comentar qualquer coisinha aí pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, sem mais violação, bora pras partidinhas. E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer aos membros do canal, que mesmo eu não oferecendo nada, eles ainda continuam sendo membros, então, eu vou fazer esse momentinho aqui de agradecimento todo o vídeo pra vocês, pelo menos mostrando a fotinha de vocês, só pra, sei lá, só pra agradecer mesmo, e de verdade, muito obrigado de coração. Sabe o que é mais impressionante? Todo esse ataque começou com um Goblin com um Dard, e eu já tenho outro pra atacar na ponte. É, e com certeza não é esse cavaleiro que vai encostar na minha torre. É, eu só tava confirmando, ele realmente desistiu. Pô, 30 segundos, meu nobre, eu conheço muita gente que durou mais, hein? Pô, senhor usuário de bairro de elite, eu esperava mais, hein? Ó o gritinho, vai! Sabe de uma coisa? Longe de mim ficar julgando as defesas dos outros, mas, meu nobre, eu acho que você exagerou um pouquinho. É, nada se perde, tudo se transforma, né? Por que não pegar uma Valkyria e dar-lhe um combo aqui, né? Se bem que eu errei bastante nessas quebra-mudos, mas não tem problema, porque era tudo distração pra mim simplesmente jogar outro mineiro, que também não deu certo, porque a tática de verdade era essa. John Cena! Pô, mas também eu vou te contar um negócio, tu é chatão, meu nobre. Pelo amor de Deus, que coisa, deixar um hitzinho do bárbaro? Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer que eu jogue também, ou você quer jogar sozinho? Porque eu não me importo de desistir da partida, porque eu gostaria muito de bater naquela torre. Você não tem noção, mas você é um insuportável, cara! E é assim que funciona. Se você não deixa eu encostar, também não vou deixar, e a gente vai ficar batendo, se batendo, se batendo, se batendo, se batendo, alguma hora alguém vai ter que desistir. E se achar mesmo que eu não sei que você está esperando meu canhão sair de campo pra você tocar seu goblin ali na ponte não, né? Vou até segurar o bárbaro na mão. Ai, ai, essa partida aqui é a disputa pra ver quem é mais insuportável. Porém, na escola que tu estudou, meu nobre, eu fui diretor e tenho mestrado e pós-graduação, filho. Eu sei que você disse que você não é ok. E me diga o que é e porque você nunca disse que você sentiu essa forma. Porque você está tentando ficar forte e fake a smile até eu olhar. Mas eu conheço você há muito tempo, O ciclo é muito rápido e é muito divertido de se jogar, principalmente na parte da defesa, que você tem que ficar se virando. Porque o inimigo vai tentar tirar toda hora o seu goblin ou o seu canhão de campo. E nisso você tem que ficar ciclando, ciclando, ciclando mais rápido possível pra tirar ele de ciclo pra você conseguir defender muito bem. E, tipo assim, é muito gostosinho essa adrenalina. Defesa tranquila, com certeza. Tá, então é aquela mesma história. O inimigo gasta 50 pra cá alterar. Pois é, pelo jeito ele descobriu que a chave da minha defesa é o goblin. E não só isso, mas ele tem flechas e também tem o barril de bárbaros. Ou seja, não tem como eu ficar beitando porque ele tem dois feitiços pra parar meu combo. Aí agora, se eu jogar o mineiro, provavelmente ele vai atacar a valquíria. E é isso, né? Não tem muito que eu posso fazer. Mas, de qualquer forma, vai conectar. Não conectou. Mas tudo bem, né? A gente se vira. A gente se vira. Pô, na hora que eu finalmente acerto a ativação da toa do rei com o Mega Cavaleiro, eu tenho que defender porque a carta que eu coloquei perto da toa do rei era o goblinzinho. Eu não queria perder meu goblinzinho. Pô, Sr. Han, de pedreiro e beite, meu nobre. Que coisa feia. Nunca imaginei isso de você. É, mas aí também não é assim que funciona, né? Não é porque você tem uma cabana que eu vou deixar a sua cabana ficar em campo. Posso tomar algum daninho? Posso tomar algum daninho? Na verdade, eu vou ter que deixar aquela cabana em campo. Ó, meu nobre, já vou te avisando. Você tem certeza que você quer continuar com essas piadinhas aí? Porque é o seguinte. Eu tenho a música perfeita pra essa situação aqui, meu reino. As coisas não vai ficar legal pro seu lado se eu colocar essa música, não. Pô, pedreirão e neném. E eu avisei. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado. No meu porta lá, ela escutou do forró pesado. Ela não percebi quando ela olhou pra mim. A volta por cima e chamei ela pra sair. Ela sentou com o bicho, a gente foi, caiu da farra. Fiz garrafa de pinho, ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cabra lá. Bom, você pode dizer tudo. Menos que eu não avisei. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.